É o que, pai? Sim e não. Comigo não! Me engane lá apertando, cicrando... Me chamem ignorante, quem quer dizer? Aqui em casa eu não quero. A galera tá meio desinformada com relação a isso aí. Eu não quero não. E tá desatenado, então você agora, como é um cara esclarecido... É, eu tô esclarecendo mesmo. Vai passar a visão e vai contar o que aconteceu aqui que você viu. Que isso não é de home office? Porque mesmo pra mim, home office era coisa boa. Não é nada. E conte aí que foi o porquê não é boa. Fala aí, velho. Eu perguntei ao vizinho. E aí, cadê sua esposa? Tá desempregado. Aí ela dizia aí, não, 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 não. Home office. Eu falei, eu aí abaixei minha cabeça. Quando ele disse o seu pai de trabalho, eu vi o home office entrando. Home office? Peraí, velho. Esse aqui é o home office? E aí ele tá... O cara grandão, né? O cara tem doné de altura, meu irmão. O home office. É esse negócio de home office aí. É, é, é... Ah, pai... Pô, meu Deus. Mas vem cá. Eu... Pronto. Vem cá. Creio não tá trabalhando. O quê? Creio não tá trabalhando, é sério. Não, não tá não. Tem uma oportunidade de trabalhar com home office. Não, não. Aqui na minha casa. Aqui na minha casa. Não ganha nem essa coisa. Ó, rapaz. Que negócio de home office? Que tamanho era home office, não? Rapaz, dois metros era mais, sei lá. Entrou na casa do cidadão. Entrou. Home office. Que negócio de home office? Então... Eu vou explicar, explica. Eu nem deixei ele me explicar o que é home office. Home office é coisa ruim, é coisa que não presta. Rapaz, tudo que o demo inventa não presta. Isso não é de Deus, rapaz. Então, você quer dizer que aqui o cara tá... Home office. Home office. Home office. Home office. Ele saiu, depois que ele saiu, o home office entra. É. É. Eu vou querer isso aqui, rapaz. Aqui na minha casa, eu vou tomar uma cacetada. Home office. Venha. Você vai se bater, né? Com minha esposa. Não é comigo. No final do canal. Venha pra lhe pegar de jeito. Rapaz, homem. Hoje você vai tomando um caneco. Tchau. Tchau. Tchau.